Cruzamento, sai do gol o goleiro, não achou nada, a bola tá viva lá dentro, pintou o empate, é pênalti! Foi derrubado o Johnny Douglas, é pênalti para a Inter! Quero ver de novo, bola levantada, o Fábio Sanchis e o Dedé subiram, acabaram ali junto, junto se atrapalhando, o Dedé Gaspor na bola, atirou do Igor Guilhas, o Johnny Douglas tava preparado pra fazer o gol, pra bater o gol e o Dedé fez o pênalti, vitor Sérgio Rodrigues, onde é que tava o Juizão, cara? Vem pra bola o Ronaldo, Ronaldo contra Igor, bem de mansinho, Ronaldo! Gol! É da Inter! Ronaldo empata o jogo aos 44 minutos do primeiro tempo, cobrança de uma frieza gigantesca, ele foi de mansinho pra bola, esperou a tomada de decisão do goleiro Ponte Pretano, botou do outro lado, Ronaldo, um pra Inter de Limeira, um também pra Ponte Preta, Vitor Sérgio Rodrigues aos 44, 45 do primeiro tempo, tudo igual!